O dia tá em casa, dormindo tranquilamente, mas eu não sou inocente Legionários MCs, Mente Paralela Raps, 288, é Small Tech Records Formação de quadrilha na rueira, dá trabalho, faz o corre lá na quina pra portar os maquinário A rua não é teatro, pago e não é ficção, destrava as quadrada, prepara as munição Os pilantra vem aí, recebe o salve de bala, mais tarde a caçada Vamos ripar os alma, perceber só terrorista na função gangue ser As ruas são de terra e nós faz por merecer Na faixa de casa os calibre revidos, moleque tá monstro, pique afegão Na cena do louco dispara os soldados, fita amarela e corpo no chão No corre da vida psicos, moleque se joga o crime e financia O preço é caro e se não paga, vira envelope na mão da perícia Dona Maria, no descabelo, polícia, risada e medalha no peito Brasília, Sodoma e Gomorra, só sobrevive quem puxa primeiro Do lado de cá, o pago e tá psicos, palhaço surto e botou fogo no seio Pivete de 9, com 9, entupida, impõe o terror cometendo homicídio Vai com o meteor, vai, vai cair na bala Sem pano pra comédia, na faixa de gaza Vai com o meteor, vai, vai cair na bala Pilantra desacredito, especial, explode na cara Muito mais terrorista, se armamos contra o estado Com sede de vingança e o creme gatilhado Parceiro eu nem te falo, na perifa só descaso A pobreza que influencia o tráfico e os assaltos O país que é meu fracasso, em meio a faixa de gaza O preconceito, a humilhação, que cria os psicopatas MPR na área, já nascemos pronto pra guerra Bancozão, entrou em choque, na mira do três janelas Sistema sustenta, que nós roubou a cena Carregado de informação, ó de violência Cansado de promessas e seus emblemas Enquanto Dona Maria chora e implora por clemência Já chegando é mãe, se é assim que eles querem Desgosto eu vou dar, mas seja o que Deus quiser Salve-se quem puder, que só Jesus dá o perdão Não tenho compaixão, e sim revolta ladrão Mas quem nasce entre quadrilha já é integrante, né? Olhe a fruta bolotada, os capa volta de ré O pilota acaba, com o corpo furado na bala Rato tá laricotado, cheio das mancadas Na sequência não para, sente a dor das quadrada Bem-vindo a faixa de Gaza Vai cometer ou vai, vai cair na bala Cervando pra comédia, na faixa de Gaza Vai cometer ou vai, vai cair na bala A pilantra desacredita, especial explode na cara Legionários MCs Mente paralela rap Formação de quadrilha na rueira Dá trabalho, faz o corre lá na quina Pra portar os maquinário A rua não é teatro, baguim não é ficção Destrava as quadrada, prepara as munição Os pilantra vem aí, recebe o salve de bala Mais tarde a caçada Vamos ripar os alma, perceber só terrorista Na função gangue ser A sua são de terra e nós faz por merecer Na faixa de Gaza os calibre revidos Moleque tá monstro, pique afegão Na cena do louco disparo, são dados Fita amarela e corpo no chão No corre da vida psico Moleque se joga o crime e financia O preço é caro e se não paga Vira envelope na mão da perícia Dona Maria no descabelo Polícia risada e medalha no peito Brasília, Sodoma e Gomorra Só sobrevive quem puxa primeiro Do lado de cá o barro e tá psico Os palhaços surtou e botou fogo no seco Pivete de 9, com 9, tupira Impõe o terror cometendo homicídio Vai cometer, ou vai, vai cair na bala Sem pano pra comédia Na faixa de Gaza Vai cometer, ou vai, vai cair na bala Pilantra desacredito, especial explode na cara Muito mais terrorista Se armamos contra o Estado Com sede de vingança E Ucrania gatilhado Parceiro eu nem te falo Na perifa só descaso A pobreza que influencia O tráfico e os assaltos O país que é meu fracasso E meia faixa de caso Preconceito, humilhação Que cria os psicopatas MPR na área Já nascemos pronto pra guerra Bancozão entrou em choque Na mira do Três Janelas Sistema sustenta Que nós roubou a cena Carregado de informação Ó de violência Cansado de promessas E seus emblemas Enquanto Dona Maria Chora e implora por clemência Já chegando é mãe Se é assim que eles querem Desgosto eu vou dar Mas seja o que Deus quiser Salve-se quem puder Que só Jesus dá o perdão Não tenho compaixão E sim revolta ladrão Mas quem nasce entre quadrilhas Já é integrante, né? Olha a fruta bolotada Os capa volta de ré O piloto acaba Com o corpo furado na bala Rato tá laricotado Cheio das mancadas Na sequência não para Sente a dor das quadrada Bem-vindo a faixa de Gaza Vai pro meteorô Vai, vai cair na bala Cervando pra comédia Na faixa de Gaza Vai pro meteorô Vai, vai cair na bala Pilantra desacredito Especial explode na cara Um dia tá em casa Comendo tranquilamente Mas eu não sou inocente